Um jardim vertical que cabe até numa kitnet? Saiba como no efeito balarote! Sempre que a gente vê um jardim vertical, dá aquela mistura de admiração com espanto. Afinal de contas, como dispor aquelas flores daquele jeito? As pessoas fazem jardim vertical usando impermeabilizante, lona, tela de arame, mas aqui comigo, hoje, você vai aprender a fazer um jardim vertical de um jeito muito mais simples. Esse jardim vertical que você está vendo, sem dúvida nenhuma, cabe na sua casa, mesmo que você more numa kitnet. E para cuidar, é ainda mais fácil do que para montar. Então, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ver mais ideias verticais, horizontais e geniais como essa toda semana. E é essa treliça que vai fazer o seu jardim vertical ser tão simples. A gente preferiu usar ela assim, natural, do jeito que ela veio mesmo. Porque ela fica bem neutra, combina com qualquer estilo de casa. Mas você pode ficar à vontade se quiser pintar da cor da sua parede ou de outras cores. Primeiramente, você precisa fazer a marcação de onde é que vai furar a parede. Então, eu vou usar esse nível aqui para ter certeza de que vai ficar retinho. E vou colocar na altura dos meus olhos. Assim eu consigo saber que está bem certinho. Agora é só furar, colocar bucha e parafuso. E vou colocar na altura dos meus olhos. E vou colocar na altura dos meus olhos. Pronto! Agora é só prender os vasinhos. O que eu vou ensinar você a fazer agora é prender o cachepô aqui na treliça. E depois a gente coloca os vasinhos dentro dos cachepôs. Bom, a gente vai usar aqui, esse vasinho, ele é de plástico. Super prático. E essa braçadeira de nylon aqui. O que eu vou fazer vai ser dois furinhos aqui atrás. Para eu conseguir prender a braçadeira na treliça e no vasinho. Então, eu já sei aqui que a minha braçadeira tem que passar por aqui. Então, eu preciso fazer mais ou menos essa distância entre os meus furinhos atrás do vaso. Aqui atrás do vaso. Isso, nesse caso, pode ser uma coisa meio de olho mesmo, tá? Então, ó. Tem mais ou menos um dedo aqui. Eu vou fazer um furo aqui. Um pouquinho para cima do meio. Espero aqui mais ou menos o espaço que eu precisava e faço retinho aqui o outro furo. Feito isso, gente, eu só preciso passar a braçadeira por aqui e por aqui. E agora, prender aqui atrás, ó. Passo por aqui. Vou puxar o máximo. Aperta bem e corta o que sobrou. E agora, eu só vou fazer a mesma coisa com meus outros dois vasinhos. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com meus outros dois vasinhos. Está pronto o nosso jardim vertical. Não ficou lindo? Agora, compartilhe esse vídeo com aquela sua cunhada que ganha flores e espalha por qualquer lugar da casa ou vaso. Também curta e comente, deixando a sua sugestão. Aqui, eu estou usando plantas artificiais, porque é mais fácil de cuidar aqui dentro do estúdio. Mas você pode ficar à vontade para usar plantas naturais. Aqui estão os itens que você vai precisar para fazer o jardim vertical. Para acessar a nossa lista com tipos de plantas artificiais, furadeiras, módulos de madeira e outros apetrechos, é só conferir na descrição do vídeo. A gente também já fez um vídeo de horta vertical. Para você assistir esse projeto que também ficou super interessante, acione o card aqui em cima. E a gente se vê no próximo Efeito Balarote. Tchau!